Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. O Ministério da Educação divulgou o edital com as regras e datas para as inscrições da primeira edição de 2019 no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. É pelo sistema que as 130 instituições públicas participantes oferecem vagas a candidatos que participaram do Enem. Os candidatos devem acessar o SISU pela internet de 22 a 25 de janeiro de 2019. Para concorrer, os estudantes devem ter tirado nota acima de zero na prova da redação do Enem 2018. Podem ser escolhidos até dois cursos por ordem de preferência. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro de 2019. E aí A CIDADE NO BRASIL